Se você fica com dúvida de alguma coisa, se você tá fazendo um negócio, é só você voltar na aula que ele te explica. Tipo, essa semana eu comecei a fazer meus 7, sempre que eu tenho alguma dúvida eu volto lá na aula e fico assistindo até eu pegar alguma coisa. Nossa, eu tô super motivada, tipo, tô muito feliz, esse curso é muito bom. Eu postei esses dias no meu Instagram que tinha finalizado o curso e aí o pessoal veio me perguntar onde que consegui encontrar esse curso, se era bom.